Hahahaha Ahnais ai, de novo a A.L Não se passa um dia que ela não me liga Mas nós é bandido e não se apaixona Doar glock de roupa com pente de 30 Palmeia favela, os cria faz a ronda De ponta a ponta, nó que domina e cede ponta a ponta Alemãozinho se brecha, logo toma Um akate buscando a distância Nunca falha, nunca decepciona Tenta a sorte, nóis tá na pista Pra qualquer comédia que vim testar fé Não falha, não dorme Quem me protege não dorme, eu tô sempre de pé E hoje bem melhor Tropa tá vivendo a vida do jeito que quer Tá no pote do chefe, a melhor espiranha Para o baile de XRE Traçante voa, iluminando o céu Mais um amigo que se foi Então bota um dois pro alto em homenagem aos fiel Que Deus o tenha, jamais será rasgado o véu Nós já passou pelo pior, hoje tá melhor Não se passa um dia que ela não me liga Mas nós é bandido e não se apaixona Doar glock de roupa com pente de 30 Palmeia favela, os cria faz a ronda De ponta a ponta, nó que domina e cede ponta a ponta Alemãozinho se brecha, logo toma Um agate buscando a distância Nunca falha, nunca decepciona Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau